Mais um tesourinho, este é um postal de boas festas, diz aqui dias felizes, boas festas, pronto, algo assim, em holandês, e ele foi feito pela filha de uma amiga da minha mãe, uma holandesa, a Dona Maria, Marie Nuskens, que já morreu há uns anos, e a filha dela, não me lembro agora do nome dela, mas ela gostava muito de fazer estas coisas, e isto é tudo recortado com aquelas tesourinhas, ou coisa do género que fazem estes efeitos, ou aqueles cortadores, tem aqui aquelas colinhas em relevo, isto também, não, esta é das palavras já de colar, já compradas assim, E depois este é um CD reciclado, assim com uma figura 3D, ela recortava de cartões, de revistas, e tem várias camadas, com algumas coisas pelo meio para darem volume, é uma boa estratégia, para fazer 3D é uma boa técnica, é muito giro, é uma boa ideia também, fica aqui a ideia. E estes devem ser vestidos que a minha mãe gostou, tirou uma cópia à cores, para depois fazer a partir daqui, porque sim, ela era capaz de fazer isso, era fantástico. E este foi um relógio que eu fiz à minha mãe já há uns bons anos, e partilhei até como fazer o DIY no blog, no Antigo Ideias de Trazer por Casa, e filo de propósito aqui para o espaço de costura, não é? Vi uma imagem assim no Pinterest e gostei, então, os botõezinhos, o aro de bordar, achei que tinha tudo a ver. Pois a pessoa ainda encontra aqui, na máquina de costura, umas calças brancas, muito fixe, e experimenta, não é? A minha mãe tinha aqui para cortar para ela, ela é bem mais baixinha daquilo, então já tinha aqui desmanchado a costura, e estava marcado, virado para dentro, mas pronto, é só cozer ali, e fazer bainha para mim, ou dobrar, e está, porque me servem na perfeição, e são muito maciezinhas, e eu gosto muito de calças brancas, e não tenho umas neste momento. Ora, boa, estas, vou ajustá-las para mim. Obrigada pelas calças, mãe, são bem bonitas, vestem muito bem. Aqui é um bom exemplo das revistinhas pequeninas, collection 2000, de, são catálogos de moldes, depois era só pedir o molde na loja, ela comprava muito isto na, eu acho que é Veritas, então, só que este é só de, de fatos de carnaval, como diz aqui, moda de carnaval, e através disso. E tem fatos giros, ideias giras, e eu lembro-me de um vestido que ela me fez, que é muito, muito giros, que eu gostei imenso, que eu vi num destes livrinhos, e que ela não precisou de comprar os moldes, ela fez-me só pela imagem, bem giros. Que ideias giras, não é? E ela fez este para o meu sobrinho. Acho que o chapéu não, mas foi algo assim, para a escola, para levar para o desfile da escola. Bem, entretanto, são 4 horas, a pessoa não veio, deu-se mais para fechar a água, mas aquele saco é para levar, este também, este também, este também, vou falar para casa, e 1, 2, 3, 4, 5, 6, estes 6 sacos vão para o contendor de roupa, são sacos pequenos, porque eu tenho tido dificuldade em colocar os sacos grandes nos contentores. E aquele saco pequeno é para o eletrão, este saco é de lâmpadas para dar aqui aos vizinhos, e depois ainda pus lixo naquele saco, ainda pus mais lixos recicláveis lá fora, e separei mais umas coisas noutros ambientes, mas para já fiz isto tudo nestas 4 horas, mas empatei bastante também, pronto. Mas não foi só empatar, não é? Porque aqui faz mais eco, porque gravei uns vídeos para partilhar convosco, e separei aqui mais umas quantas coisas, e pronto. Vi aqui algumas memórias, e a ver uns vídeos também, às vezes distraía-me um bocado daquilo que estava a fazer, e enviei aqui uma mensagem a uma prima para ela perguntar se a minha tia quer aqui uma peça, um tríptico que a minha mãe tinha aqui, que eu gosto muito, não é a minha cena, mas gosto muito daquela peça, e a minha mãe também gostava. Então vou ver se eventualmente fica na família, se não, antes de perguntar a outras pessoas, perguntei-lhe a ela. E pronto, é isso. Por hoje, aqui, é só. Agora vou deixar aquelas coisas no contentor já, e levar as outras, já tenho aqui umas separadas para depois levar, para avaliar, mas eu acho que vou ficar com elas, é um lençol, daqueles com elástico, e uma toalha de mesa. Mas eu vou, antes de as levar, por isso é que eu não estou a levar, vou ver primeiro a gaveta das toalhas de mesa, e ver uma que eu gostasse de trocar por esta, porque eu gosto muito desta toalha. E acho que é muito bonita, tem umas cores bonitas, e nós temos umas que são mais velhotas, não é? Então, apesar de já ter feito uma escolha lá, é difícil ali também reduzir, mas nada é impossível, por isso vou ver se tem alguma que eu queira trocar por uma destas. Não tenho mais espaço nas gavetas, é o limite, pronto, para toalhas de mesa, não. E o lençol, este lençol também é bonito, também é neutro, é um cinzentinho, e dá um toque muito agradável, ou vou ver se tem um mais antigo também, que dê para trocar por isto. Por isso, estão aqui e não os levo já. Estratégias. Temos que recorrer a regras e estratégias para nos ajudar em processos assim. Agora vou comer, estou cheia de fogo. Ora viva, então, vou falar com você um bocadinho, enquanto me preparo para comer. Acabei de chegar e não dá assim muito tempo, tenho que ir buscar a minha moto à oficina, antes das consultas, vamos ver se dá tempo para tudo. Então, eu vim agora das finanças, quer dizer, do supermercado para comprar qualquer coisa rápida. Vou comer. Burocracias, não é? Precisei de ir fazer um averbamento à declaração do óbito do meu pai, que já foi em 2005, de um terreno que eles tinham comprado, os meus pais tinham comprado, e que não foi declarado na altura. Então, quando comuniquei o óbito da minha mãe, eles averbaram, então, lá ao dela, mas a senhora nas finanças disse-me que tinha que ir às finanças da área de residência do meu pai, dos meus pais, e fazer o mesmo para ele. E, então, assim fui. Fiquei lá a manhã toda, mas, felizmente, deu para resolver e para ser atendida a tempo antes de ter de me vir embora, porque antes, nas finanças social, era sempre assim. Acontecia isso várias vezes, porque depois eu tinha que trabalhar e tinha que me vir embora e ainda não tinham chamado a minha senha, mas correu muito bem, foi num novo sítio, então. Pelos vistos, já está ali desde 2021, mas já há muito tempo que eu não ia àquelas finanças, àquela repartição de finanças. Então, descobri que está num sítio novo, centralizaram serviços e está, assim, numa loja de cidadão. Uma vez gostei, gostei muito do atendimento. Fui atendida por uma senhora que me explicou as coisas e depois me passou a um colega. O colega, assim que chegou, olá, assim, de uma forma, assim que chegou ao pé da colega, não é? Só para dar resposta à colega, coisa que normalmente não acontece. Mas ele chegou e disse olá para mim. E depois, então, eu fui reencaminhada para o guichê dele, para o guichê dele, e cheguei lá, então, ora, viva! Foi muito simpático, explicou-me tudo direitinho, fez tudo aquilo que era necessário, muito simpático. Francisco Dias, segunda repartição do Seixal, muito obrigada pela simpatia, pela ajuda também e pela simpatia. Foi necessário também fazer uma correção no hábito da minha mãe, porque, e para isso, ainda bem que eu tinha levado a habilitação de herdeiros do meu pai, porque o regime de casamento não estava bem, porque, na verdade, da outra altura havia, quer dizer, havia a parte da minha mãe e uma parte da parte do meu pai, que a minha mãe recebeu, e ali estava como um milhão de adquiridos, era diferente. Algo assim, também não interessa, porque, na verdade, na prática vai resultar tudo na mesma. Mas ficou direitinho, ele disse, não é o que eu fiz? Já isso, deixo tudo direitinho, fica como deve ser. Certo? Fantástico. Agora, eu preciso fazer a habilitação de herdeiros, por causa deste terreno. Eu depois explico mais, falo mais sobre isso, mais um bocadinho. Foi necessário mais o quê? E é necessário, eles disseram-me que é preciso ir ao e-balcão, dá para fazer online, em vez de não preciso ir lá às finanças do sítio onde pertence o terreno. Então, posso fazer pelo e-balcão para fazer como aqui é a inscrição da titularidade na matriz. Olá, forte e linda. Olha aquelas pessoas ali dentro. E então disse-me o que devia fazer, os documentos que devia anexar, isto foi metade, a colega dele já me tinha explicado. Então, agora é preciso fazer essa parte, mas está a andar. Estas burocracias demoram um tempo, são chatas no sentido que não é muito claro que sim, precisamos de andar à procura, o que é que é preciso fazer, o que é que não, mas depois cada situação é diferente. Então, enfim, quando encontramos alguém pelo caminho, quando nos explica direitinho, tintinho por tintinho, aquilo que precisa de ser feito, é fantástico. então foi muito bom. E agora é passar à fase seguinte. Não, agora é comer, porque me tenho que despachar, que é para ver se dá tempo de levantar a moto na oficina, antes de começar as consultas. Bem, hoje não avancei muito, mas o que é que eu fiz? Pus este, a guarda vestidos, pus estas canadianas, um móvel grande da sala, e uma torre organizadora de CDs, num grupo para doar. tirei umas fotos aqui, de umas coisas que a minha mãe fez, uns trabalhos dela, para enviar a uma pessoa da família, e perguntar se ela quer ficar com elas. Não há condições. Estas toalhas são para avaliar, porque eu gosto de todas elas. são para avaliar, estão aqui a marinar, só para ir olhando para elas, ir pensando. Portanto, já pus mais lixos no lixo. E agora vou levar estes dois sacos. Bem, um é lá para casa, tem algumas coisas. Não sei se leve, já se deixa aqui para pôr mais, porque ainda não está cheio, e eu não estou a conseguir ver tudo agora lá. Este é para doar, e vou levar o varão, no outro dia me esqueci. E vou ver se agora entrego esta caixa, e aquelas luminárias, com um saco com mais lâmpadas para elas. E um saco aqui, para o eletrão, e mais aquela balança que não está bem. E este saco são lâmpadas, são algumas ferramentas. Vou ver se entrego tudo isto agora. No outro dia julgo até que já tinha mostrado. Mas vou entregar tudo isto agora, e avancei um pouquinho, mas avancei um bocadinho. Agora tenho que ir almoçar para ir trabalhar. Então, hoje trabalhei de manhã. Tirei a tarte para vir até aqui, a casa da minha mãe. Hoje vêm cá buscar umas moletas. Estas são de axila, vou-lhe chamar moletas. São as novas, eram grandes para a minha mãe, mas para a minha mãe até porque lhe doiam muitos pulsos. Enfim, e era para tentar aliviar a pressão sobre o pulso, mas era um grandezinho. A minha mãe era pequenina. Então, nós chegou a estrelas, mas vão servir para alguém. Eu pus no tal grupo, estou a tiverem de buscar, e é para alguém que vai ser operado ao joelho, e então vai ser útil. Vão ser úteis? Ótimo. As outras, houve alguém que disse que também estava interessado, mas ainda não me respondeu a mensagem, então não sei. Não sei. Será grande interesse. E houve alguém também que me disse que podia entregar na farmácia do centro paroquial, não sei de onde. Então, eu vou lá entregar o que não conseguirem entregar este fim de semana. Vêm cá hoje buscar também o guarda vestidos do quarto da minha mãe. Entretanto, já estive aqui a fazer mais estriagens, deitar mais coisas fora, e já tenho aqui mais coisas de lado para sair. Mas eu mostro depois com mais luz, provavelmente, porque já não tenho luz aqui. E esta persiana está a partir, então não dá para abrir. Tenho aqui uma luz que trouxe, mas não quero gastar muito, porque depois vão precisar para desmontar o guarda vestidos, não é? De qualquer forma, eu quero ver se ainda entre uma coisa e a outra, se me dá tempo, porque esta menina tem vindo a protelar, para levantar as moletas, mas quero ver se entre uma coisa e a outra ainda consigo entregar ali umas coisas. Tenho que entregar à minha prima, que ainda são bastantes. Então, vamos ver. Eu já mostro mais qualquer coisinha. Bem, até agora, no grupo onde pus as fotografias das coisas grandes para doar e que não vão para a associação, ninguém pegou neste armário da sala. De facto, ele está em muito boas condições, é de muito boa qualidade, é madeira maciça, mas é muito grande, é difícil desmontar, porque são peças grandes, desmontar sem interesse, se eu não me engano, mas são exato, mas são peças muito grandes, na mesma, para transportar. E é um estilo antigo, já assim, de modi. Ninguém pegou na torre de civir, também é plástica, nós ficámos com a metálica, a minha mais pequena, mas pronto, pode ser que alguém queira ainda. Ainda tenho aqui mais umas peças, que eu não sei se ponho, ou se simplesmente depois deixo para a associação, porque eles levam, mas não o sei. Eu gostava de fazer um dia aberto, para estar aqui e dizer, quem quiser passar por cá para passar, que tenho coisas de casa para dar. Não sei muito bem, mas tenho que me decidir, porque, na verdade, já estamos no meio do mês, e eu quero entregar a casa este mês. Não sei, também se não me despachar, não me despachei, tenho até o final do ano, quer saber, já estou por tudo. Só quero despachar-me por mim, não é? Sei que estes momentos aqui, são necessários para mim, são úteis, mas também, preciso de outros momentos, momentos em que posso estar, se só me apetece estar em casa a relaxar, nos momentos que tenho, estou em casa a relaxar, nos momentos que tenho, apenas, sem nada a fazer, ou fazer tantas outras coisas que eu quero fazer, e que tenho ficado para trás, porque não dá para tudo, não tenho conseguido. Por exemplo, eu queria ter pegado ainda, no verão, nas agendas, para lançar uma agenda diferente, para 2024, porque, eu não gostei da agenda do ano passado, tanto que não usei. Eu gostei muito da capa, gostei muito de, este ano usei a agenda biker, da Morgana, não usei a do Ideias da FIA, usei do outro canal, mas, o miolo estava idêntico para as duas, e não gostei. Pareceu-me bem, quando a criei, mas depois, na prática, não, 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 not my thing. Então, vou voltar ao modelo anterior, que eu usei, que me serve, e que era, tinha por base, aquilo que eu tenho usado, ao longo dos anos, porque mudar, quando se está bem, não é? Mas, a pessoalinha quer inovar, experimentar qualquer coisinha nova, e depois, pode não resultar tão bem. Então, eu queria muito pegar, naquilo que eu tinha antes, e dar-lhe, assim, uma nova vida, mas, com aquele formato. Mas, não deu também, ainda não deu. E, assim como há muitas outras coisas, já, desde antes do verão, que eu criei, tudo o que era necessário, para abrir, no canal Morgana, no YouTube, para abrir o canal, aos membros, criei tudo o que era necessário, mas, o que é que falta? Só falta uma coisa muito simples, é fazer um vídeo, a dizer, tudo, em cada um dos níveis, quais são os benefícios, quanto é, para quem quiser, eventualmente, integrar, os membros, o programa de membros, então, também não aconteceu, não é? Também, tenho necessidade, e vontade, de reformular, o site, de psicoterapia, o meu site profissional, porque, sim, porque preciso, porque, só do online, há alguns anos, apenas do consultas online, ainda não tinha mudado, essa informação, fui mudando, minimamente, agora, já pus um banner, a dizer, consultas de psicologia, hipnose clínica, consultas online, ou online, no fim, qualquer coisa assim, já pus isso no banner, mas, ainda preciso, de alterar, o resto do site, em várias páginas, também ainda não fiz, e pronto, vai ficando para trás, assim como, várias outras coisas, várias outras coisas, e, então, eu quero muito, seguir em frente, e passar a outros projetos, terminar este projeto, Casa da Mãe, mesmo que me custe, ao mesmo tempo, bem, vou ver, se a menina, já me enviou mensagem, ou não, porque, são 10 para as 7, também, pronto, eu disse, que precisava de sair, pelas 7, porque era entre as 5 e as 6, mas pronto, foi-se arrastando, e está tudo bem, porque ainda dá, mas ainda quero sair, para entregar coisas, antes de, ter que estar cá, para entregar o guarda-pestidos, então, vamos ver, penso que corre tudo bem, então, já entreguei as muletas, e agora, vou entregar, mais umas quantas coisas, não sei se dá para mostrar, mas esta pele, que o meu pai trouxe do Irão, ou do Iraque, já não me recordo, há muitos anos, eu ainda era pequena, este saco de roupa, mais, uma série de coisas, que estão aqui, mais este, castiçal, esta peça, mais as duas bigas, que estão ali dentro da mochila, mais este casaco, que está aqui em cima, que é comprido, está dobrado, e toda esta caixa, que é enorme, é imensa, e está super pesada, vai tudo agora, e vão para onde estas coisas, vão, para uma prima, vou entregar-lhe, algumas coisas são para ela, e outras coisas são para, ela vender, que, eu não tenho tempo, para isso agora, eu levei uma série de coisas lá para casa, que quero ver se entretanto, estou a ver uma espelha, não é? Vocês estão por isso, mas pronto, para vender, mas estão lá em casa, porque não tenho tempo, então, vou ver se, vou lhe dar, e, ela faz isso, e pronto, é para ela, então, vamos lá, vou entregar isto num estante, que é para ver se estou em casa, há tempo, para entregar o guarda vestido, Ege, é o tomorão, que está ali na janela, que estás a ver, é, ele está a apontar, é o que tu estás a ver, não te esqueces, pois não, não te esqueces, Obrigado.